Olha a xereca do mal Eita! Cadê as novinhas? É o seguinte Eu quero sentir, ó Senta novinha fogueta que a água tá feca, xereca do mal Senta novinha fogueta que a água tá feca, xereca do mal Tu é gostosa mas não buti da moral Tu é gostosa mas não buti da moral Sabe por quê? É pau, tchau, pau É pau, tchau É pau, tchau É pau, tchau, pau É pau, tchau, pau, tchau É pau, tchau, é pau, tchau, é pau, tchau É pau, tchau, pau, tchau, pau, tchau É pau, tchau, é pau, tchau, tchau, tchau,anchê Senta novinha fogueta que a água tá feca, xereca do mal Senta no vinho, afogenta que a gruta fica a xereca do pau Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Sabe por quê? Ali que que dole É pau, tchau, pau, tchau Que que é isso? É pau, tchau, pau, tchau, pau e tchau É pau, tchau, tchau, tchau É pau, tchau, 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 tchau É pau, tchau, pau, tchau, é pau e tchau É pau, tchau, pau, tchau, pau, tchau É pau, tchau, é pau e tchau, é pau e tchau É pau, tchau, tchau Suíra, vai Fome de rajada Trezentos e vinte e cinco por cento Zocado na missão Samba de viola Chora viola Tchau, 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 tchau